Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais novidades. O vídeo de hoje será sobre o paradoxo do diamante e a teoria da utilidade marginal. Séculos atrás, existia um paradoxo muito discutido, principalmente entre os economistas. Era o famoso paradoxo do diamante. Este paradoxo foi originalmente enunciado pelo pai da economia moderna, Adam Smith, que inclusive já tem um vídeo no canal falando sobre ele. Basicamente, a questão é entender por que o diamante é muito mais valioso que a água, tendo em vista que a água é um bem essencial para a vida humana e o diamante não. Será que isso tem algum sentido? Três importantes economistas elaboraram uma teoria para responder essa pergunta. Entre eles estava Menger, que já tem um vídeo no canal falando sobre ele. Um fato curioso é que eles elaboraram essa teoria de forma diferente, em lugares distintos, sem trabalharem juntos. Mesmo assim, a conclusão foi muito parecida. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolução Marginalista. A teoria elaborada por eles ficou conhecida como a teoria da utilidade marginal. A partir dessa teoria, vamos resolver juntos o paradoxo do diamante. Antes de qualquer coisa, lembremos que cada pessoa valoriza os bens de maneira diferente. A importância da água na nossa vida é muito maior que a do diamante. A água nos serve não somente para beber, mas também tem inúmeros outros usos. Já o diamante tem menos serventia. Embora ele seja utilizado para alguns fins, ele é mais utilizado de maneira estética, para joias, etc. As pessoas não fazem tanta questão disso. Porém, o diamante é muito mais caro. Ou seja, as pessoas pagam muito mais por uma certa quantidade de diamante do que por uma certa quantidade de água. É importante notar que a quantidade de água no mundo é muito superior à de diamante. Logo, tende a ser muito mais simples encontrar água. Se a quantidade de água disponível fosse semelhante à quantidade de diamante, não haveria dúvidas que a água seria muito mais valiosa. Feita essas observações, abordemos agora a lei da utilidade marginal. A lei resume-se ao seguinte, quanto maior a oferta de um bem, a tendência é que sua utilidade marginal seja menor. Quanto menor a oferta de um bem, a tendência é que sua utilidade marginal seja maior. A utilidade marginal analisa o que ocorre ao consumir bens iguais repetidamente. A palavra utilidade refere-se ao quanto um bem é capaz de nos satisfazer. E a palavra marginal refere-se à próxima unidade a ser consumida. Portanto, a utilidade marginal diz respeito a quanta satisfação sentimos ao consumir uma unidade adicional. Repare que são dois conceitos totalmente diferentes. Não está sendo dito que as pessoas valorizam mais todo diamante do que toda água, utilidade total. O que está sendo dito é que apesar da água ser mais importante, nós a temos em grande quantidade. E não é difícil ter acesso a mais água. O diamante tem uma utilidade marginal muito maior que a água. E isso ocorre porque a oferta de água é muito maior que a oferta de diamante. Caso a oferta de diamante aumentasse, sua utilidade marginal teria uma tendência de diminuir. E essa é a resposta do paradoxo do diamante. Em resumo, o diamante vale mais que a água porque ele é muito mais escasso. Inclusive, já tem um vídeo sobre escassez aqui no canal. Então, a consequência é que ele tem uma utilidade marginal muito alta. No próximo vídeo, falaremos um pouco sobre utilidade marginal decrescente. Não perca! Se você gostou desse vídeo, peço que deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família, no grupo do Facebook, no Twitter, etc. E é isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.